Capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini O livro do profeta Ezequiel é o 26º livro da Bíblia Tem 48 capítulos e 1273 versículos Então ouça o capítulo número 7 Cujo título diz assim O fim vem O fim vem Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo E tu, ó filho do homem Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel Vem o fim O fim vem sobre os quatro cantos da terra Agora vem o fim sobre ti Porque enviarei sobre ti a minha ira E te julgarei conforme os teus caminhos E trarei sobre ti todas as tuas abominações E não te poupará o meu olho Nem terei piedade de ti Mas porei sobre ti os teus caminhos E as tuas abominações estarão no meio de ti E sabereis que eu sou o Senhor Assim diz o Senhor Jeová Um mal Eis que um só mal Vem Vem o fim O fim vem Despertou-se contra ti Eis que vem Vem a tua sentença Ó habitante da terra Vem o tempo Chegado é o dia da turbação E não da alegria Sobre os montes Agora Depressa Derramarei o meu furor Sobre ti E cumprirei A minha ira contra ti E te julgarei conforme os teus caminhos E porei sobre ti Todas as tuas abominações E não te poupará o meu olho Nem terei piedade Conforme os teus caminhos Assim carregarei sobre ti E as tuas abominações Estarão no meio de ti E sabereis que eu O Senhor Castigo Eis aqui o dia Eis que vem Veio a tua ruína Já floresceu A vara reverdeceu A soberba Vou repetir o versículo 10 Do capítulo 7 Eis aqui o dia Eis que vem Veio a tua ruína Já floresceu A vara Reverdeceu A soberba A violência se levantou Em vara de impiedade Nada restará deles Nem da sua multidão Nem do seu arruído Nem haverá lamentação Por eles Vem o tempo É chegado o dia O que compra Não se alegre E o que vende Não se entristeça Porque a ira ardente Está sobre toda a multidão deles Porque o que vende Não tornará possuir O que vendeu Ainda que esteja entre os videntes Porque o que vende Não tornará possuir O que vendeu Ainda que esteja entre os viventes Porque a visão Não tornará para trás Sobre toda a sua multidão Nem ninguém fortalecerá a sua vida Com a sua iniquidade Tocaram a trombeta E tudo prepararam Mas não há quem vá a peleja Porque sobre toda a sua multidão Está a minha ardente ira Fora está a espada E dentro a peste e a fome O que estiver no campo morrerá a espada E o que estiver na cidade a fome E a peste o consumirão E só escaparão os que deles se escaparem Mas estarão pelos montes Como pombas dos vales Todos gemendo Cada um por causa da sua maldade Todas as mãos se enfraquecerão E todos os joelhos Destilarão águas E se cingirão de panos de saco E os cobrirá o tremor E sobre todos os rostos Haverá vergonha E sobre toda a sua cabeça Calva A sua prata Lançarão pelas ruas E o seu ouro Será como imundícia Nem a sua prata Nem o seu ouro Os poderá livrar No dia do furor do Senhor Eles não fartarão a sua alma Nem lhes encherão as entranhas Porque isso foi o tropeço Da sua maldade E a glória do seu ornamento Ele a pôs em magnificência Mas fizeram nela Imagens Das suas abominações E coisas Detestáveis Por isso Eu a tornei para eles Como uma coisa imunda E será entregue Na mão dos estranhos Por presa E aos ímpios da terra Por despojo E a profanarão E desviarei deles O rosto E profanarão O meu lugar oculto Porque entrarão neles Saqueadores E o profanarão Faz-se uma cadeia Porque a terra Está cheia De crimes de sangue E a cidade Está cheia De violência E farei vir Os piores De entre as nações E possuirão As suas casas E farei cessar A arrogância Dos valentes E os seus lugares Santos Serão profanados Vem a destruição E eles buscarão A paz Mas não A nenhuma Miséria Sobre miséria Virá E se levantará Rumor Sobre rumor Então Buscarão Do profeta Uma visão Mas do sacerdote Perecerá a lei E dos anciãos O conselho O rei Se lamentará E o príncipe Se vestirá De amargura E as mãos Do povo Da terra Se molestarão Conforme o seu caminho Lhes farei E com os seus juízos Os julgarei E saberão Que eu sou O Senhor Capítulo Número Oito Do livro Do profeta Ezequiel As abominações No santuário Sucedeu Seus longos Para cima Como aspecto De um resplendor Como cor De âmbar E estendeu A forma De uma mão E me tomou Pelos cabelos Da minha cabeça E o Espírito Me levantou Entre a terra E o céu E me trouxe A Jerusalém Em visões De Deus Até a entrada Da porta Do pátio De dentro Que olha Para o norte Onde estava Colocada A imagem Dos ciúmes Que provoca O ciúme De Deus E eis Que a glória Do Deus De Israel Estava ali Conforme a semelhança Que eu tinha visto No vale E disse-me Filho do homem Levanta agora Os teus olhos Para o caminho Do norte E levantei Os meus olhos Para o caminho Do norte E eis Que da banda Do norte A porta Do altar Estava esta imagem De ciúmes A entrada E disse-me Filho do homem Vês tu O que eles Estão fazendo As grandes Abominações Que a casa De Israel Faz aqui Para que me afaste Do meu santuário Mas verás Ainda Maiores Abominações E levou-me A porta Do atrio Então olhei E eis Que havia Um buraco Na parede E disse-me Filho do homem Cava Agora Naquela parede E cavei Na parede E eis Que havia Uma porta Então me disse Entra E vê As malignas Abominações Que eles Fazem aqui E entrei E olhei E eis Que toda Forma De répteis E de animais Abomináveis E de todos Os ídolos Da casa De Israel Estavam pintados Na parede Em todo O redor E setenta Homens Dos anciãos Da casa De Israel Com Jasanias Filho de Safan Que se achava No meio deles Estavam em pé Diante das pinturas E cada um Tinha na mão O seu Incensário E subia Uma espessa Nuvem De incenso Então me disse Viste Filho do homem O que os anciãos Da casa De Israel Fazem Nas trevas Cada um Nas suas Câmaras Pintadas De imagens E eles Dizem O senhor Não nos vê O senhor Abandonou A terra E disse-me Tornarás A ver Ainda Maiores Abominações Do que As que Estes Fazem E levou-me A entrada Da porta Da casa Do senhor Que está Da banda Do norte E eis Que estavam Ali Mulheres Assentadas Chorando Por Tamuz E disse-me Viste Filho do homem Verás Ainda Abominações Maiores Do que Estas E levou-me Para o Átrio Interior Da casa Do senhor E eis Que estavam A entrada Do templo Do senhor Entre o Pórtico E o altar Cerca de Vinte e cinco Homens De costas Para o Templo Do senhor E com Rosto Para o Oriente E eles Adoravam O sol Virados Para o Oriente Então Me disse Viste Filho do homem Há Coisas Mais Levianas Então Me disse Viste Filho do homem Há Coisa Mais Para a Casa De Judá Do que Essas Abominações Que fazem Aqui Havendo Enchido A terra De Violência Tornam A Irritar Me E E Eilus A chegar O ramo Ao seu Nariz Pelo que Também Eu Procederei Com furor O meu Olho Não Poupará Nem Terei Piedade Ainda Que Me Gritem Aos Ouvidos Com grande Voz Eu Não Os Ouvirei Capítulo 9 Os Castigos De Jerusalém Então Me Gritou Aos Ouvidos Com grande Voz Dizendo Fazei Chegar Os Intendentes Da Cidade Cada Um Com as Suas Armas Destruidoras Na Mão E Eis Que Vinham Seis Homens A Caminho Da Porta Alta Que Olha Para O Norte Cada Um Com as Suas Armas Destruidoras Na Mão E Entre Eles Um Homem Vestido De Linho Com Um Tinteiro De Escrivão A Sua Cinta E Entraram E Se Puseram Junto Ao Altar De Bronze E A Glória Do Deus De Israel Se Levantou Do Querubim Sobre O Qual Estava Até A Entrada Da Casa E Clamou Ao Homem Vestido De Linho Que Tinha O Tinteiro De Escrivão A Sua Cinta E Disse Lhe O Senhor Passa Pelo Meio Da Cidade Pelo Meio De Jerusalém E Marca Com Um Sinal As Testas Dos Homens Que Suspiram E Que Gemem Por Causa De Todas As Abominações Que Se Cometem No Meio Dela E Aos Outros Disse Ouvindo Eu Passai Pela Cidade Após Ele E Feri Não Poupe O Vosso Olho Nem Vos Compadeçais Matai Velhos Jovens Virgens Meninos E Exterminá-los Mas A Todo Homem Que Tiver O Sinal Não Vos Chegueis E Começai Pelo Meu Santuário E Começaram Pelos Homens Mais Velhos Que Estavam Diante Da Casa E Disse-lhes Contaminai A Casa E Enchei Os Átrios De Mortos E Saí E Saíram E Feriram Na Cidade Sucedeu Pois Que Havendo Eles Ferido E Ficando Eu De Resto Caí Sobre A Minha Face E Clamei E Disse Ah Senhor Jeová Dar-se Ao Caso Que Destruas Todo Restante De Israel Derramando A Tua Indignação Sobre Jerusalém Então Me Disse A Maldade Da Casa De Israel E De Judá É Grandíssima E A Terra Se Encheu De Sangue E A Cidade Se Encheu De Perversidade Eles Dizem O Senhor Deixou A Terra O Senhor Não Vê Pois Também Quanto A Mim Não Poupará O Meu Olho Nem Me Compadecereis Sobre A Cabeça Deles Farei Recair O Seu Caminho E Eis Que O Homem Que Estava Vestido Delinho A Cuja Cinta Estava O Tinteiro Tornou Com A Resposta Dizendo Fiz Como Me Mandaste Amém Você Ouviu A Leitura Dos Capítulos Sete Oito E nove Do Livro Do Profeta Ezequiel Na Próxima Gravação Você Estará Ouvindo A Partir Do Capítulo Dez Espero Você Na Próxima Gravação Continue Ouvindo A Leitura Da Bíblia Por Neuza Baldini Deus Abençoe Você Abundantemente Amém A Leitura Abertura